As de paz, as de paz Uma incrível forma, uma esposa de grande tremor Em todos os corações Eu vejo a trioda Acavando Um, dois, ataca Eu vejo o bismar Acavando Um, dois, três, quatro Acavando Eu vejo a trioda Acavando Um, dois, ataca Ó Senhor do Senhor Por favor, diga-me Quem realmente você é? E eu sou o treino O grande, grande, deslouro O divino, Senhor, Supremo Levante-se, Adagio Prepare-se para mim, Senhor, Supremo Ó Senhor, Supremo Prostra-me perante Ti Você é o pai desta manifestação cósmica completa Estou perturbado em ver sua forma cósmica Arjuna 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 Fique tranquilo Veja a forma que você mais desejou ver Arjuna Renda-se a mim E quando você o fizer assim Sua alma estará livre de nascimento E morte Não haverá mais reencarnação Eu lhe protegerei Não tema Seja Meu devor Meu devor E quando você mais desejou ver E quando você vai Renda-se a mim Que sejam Estão Sua alma Obrigada.